A omissão, sem dúvidas, é um dos grandes problemas na comunicação entre o cliente e a oficina. Por exemplo, inúmeros veículos chegaram aqui na minha oficina e foi omitida a informação de que esse veículo tinha reformado o motor, reformado a caixa de câmbio em outra oficina. Logicamente que quando a gente chegou no carro para examinar, a gente viu que tinha sido mexido, né? E identificou que tinha sido feita a caixa de câmbio, feito o diferencial e como a outra oficina não conseguiu finalizar o trabalho, sobrou para nós aqui, o cliente trouxe para nós e omitiu a informação de que estava em outro lugar. Reformou o motor em outro lugar, vazamento de óleo, luz da injeção ligada, não pega, sem potência, traz para cá dizendo, ah, o carro está sem potência. Mas omitiu a informação de que reformou o motor em outro lugar. Inúmeros, inúmeros casos. Quando o cliente chega aqui na oficina, é feita uma entrevista com o cliente para identificar esses pontos. E como é omitido a informação, fica difícil da gente identificar todos os problemas. Por exemplo, trocou a correia conosco, passou o período da troca da correia, trocou com outra empresa a correia dentada, arrebentou a correia e veio me cobrar que eu tinha trocado a correia, sendo que ele tinha trocado a correia em outro lugar. Então, aí, lógico, eu olhei a quilometragem, olhei a troca da correia e aí se criou um problema porque eu tinha trocado a correia, mas ele omitiu que tinha feito um novo processo com outra oficina mecânica. Então, essa omissão de informações prejudica tanto o senhor, que é o proprietário do carro, como nós que somos a oficina. Tem que ser jogo limpo, só vale a verdade, para dar certo, amigos. Só vale a verdade, doa quem doer. Fica a dica aí.